Olha que nesse momento, uma grande rebelião nos presídios de São Paulo. Você vai acompanhando comigo aqui em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo, uma rebelião, uma rebelião presos. Tocaram fogo num dos presídios, tocaram fogo num dos presídios, tudo ardendo ali. E são vários complexos, são vários pavimentos de presos nesse aí. Nesse aí está controlado, mas na outro. Não sabemos ainda o tamanho da questão, isto é, se alguém morreu, se tem refém, se há presos nesse momento em fuga. Mas repara que está, olha, a polícia vai cercando, abre a imagem da polícia um instante. A polícia vai cercando no meio do mato. Olha aí, você vai acompanhando com imagens do lente nervosa. O helicóptero águia da polícia militar também começa a procurar homens e fuga no meio do mato. Eu tenho as informações nesse momento de uma rebelião, rebelião em São Paulo com o nosso comandante, o A. O A. Marcelo, exatamente isso que acontece na zona norte de São Paulo, região de Franco da Rocha. Para você ter uma ideia, grande parte do presídio está sendo queimada nesse momento pelas chamas. Mas a informação inicial é que os presos teriam iniciado toda essa rebelião e também, Marcelo, alguns conseguiram fugir. E é justamente por isso que a gente vê agora o voo baixo aqui do helicóptero águia da polícia militar. Várias viaturas estão procurando também no local. Até cachorros, Marcelo, estão sendo utilizados pela polícia militar para tentar localizar esses marginais que fugiram aqui na região norte de São Paulo. Vou te mostrar daqui a pouco, Marcelo, de longe, simplesmente o prédio todo do presídio em chamas nesse momento aqui na região de Franco da Rocha. Marcelo. Vai mostrando, vai mostrando presos em fuga, helicóptero águia já no local. O presídio pega fogo, são vários pavimentos e a gente já vê que mais de um pavimento já está, mais de um, né? São dois ou três pavimentos em chamas. Não sabemos ainda se há, nesse momento, reféns e nem como tudo começou. Acabou de acontecer, aconteceu há cerca de meia hora, o fogo foi tomando rapidamente aquele pavilhão bem no centro da imagem, também um pavilhão ali da direita, aqui na frente um prédiozinho azul, tudo cercado. Olha aí, presos, o que você está vendo, esses presos em fila, eles estão em fila porque estão sendo removidos, removidos do presídio da ala ou das alas em que o fogo começou a se alastrar nesse momento. Põe exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer. Você vai vendo, você vai vendo, os carros da polícia militar vão chegando, os carros da polícia militar vão chegando. Eu tenho mais informações com o comandante Uaua. Marcelo, exatamente, várias viaturas da polícia militar, a gente conta que mais de 20 só chegando... A região está sendo enviado nesse momento, cachorros estão sendo utilizados... Você vai vendo o áudio do comandante Uaua, não está bom, é longe, é longe, são quase duas horas ou mais de São Paulo, capital. Carros, vários carros de reforços da polícia militar, vários carros de reforços. Olha lá, um preso já lá, encontrado no meio do mato. Fecha a lente lá, meu filho. Vai fechando a lente, olha lá. Já encontraram, você vai vendo o cachorro localizou. Estou vendo um cachorro ali na mão do policial. O cachorro localizou o preso no meio do mato. Não se tem aí de ideia do número de presos que conseguiram, né? Presos que conseguiram escapar. Você vai vendo... Você vai vendo o fogo. O fogo, uma das alas. Uma das alas. Essa aí, ó. Essa ala aí que pegou fogo é a ala onde ficam os presos com problemas psiquiátricos. Olha ali um já preso ali. Me dá fechado, não. Corta na câmera. Vai vendo o preso. Foi encontrado no meio do mato. No meio do mato. Já vai, olha lá. Já tem outro lá dentro. Já tem outro, o segundo, que é recuperado. Já tem dois que já estavam tentando fugir. Você vai vendo todas as imagens nesse momento, nesse momento ao vivo. Não tem essa conversa afiada de mais gravada, não. É tudo ao vivo. Você vai vendo. Pegou primeiro fogo na ala de presos com problemas psiquiátricos. Depois, uma outra ala pegou fogo. Você vai vendo os presos vão entrando de outros pavimentos, levando para uma área não atingida. A polícia militar vai colocando vários homens no meio da mata. A procura. Tomei um golinho d'água. A procura de presos que conseguiram escapar na rebelião. Tudo começou no pavilhão da ala psiquiátrica. Helicóptero Águia também no local, fazendo, batendo ali, para orientar os policiais em terra. E enterram onde estariam os presos. Policiais vão entrando. Você vai vendo. Nós vamos acompanhando ali com o soldado que tem uma ponta 40 na mão, com toda a razão. Porque tem que lutar pela vida. E você olha, aí está um aspecto da fragilidade da segurança pública em São Paulo. Porque você está vendo ali o policial entrando no meio de uma rebelião sem um colete à prova de bala. Repara, como é que um homem que vai trabalhar na fuga com rebelião de um presídio no estado mais rico de São Paulo e não tem colete à prova de bala para o homem que vai lá caçar os foragidos. Por que que o helicóptero Águia está aí baixinho? Por uma razão, a força do vento provocada pela hélice vai abrindo o mato. E com isso, os homens que estão na porta vão podendo, vão podendo, olha aí. Olha a força do deslocamento do vento provocada. Convocada essa força pelas pás do helicóptero e com isso eles vão tentando localizar na mata presos em fuga. Eu tenho informações com o nosso comandante Juan Juan. Marcelo, pois é, dois helicópteros agora estão sendo utilizados aqui nesse local. O Águia 9 e o Águia 23, um deles comandado pelo Major Montovani, já estão se falando. Inclusive, Marcelo, porque foi justamente nesse ponto que os marginais estão se sujando, Marcelo, de barro de propósito para tentar escapar da polícia para ficar aí junto com a vegetação e também com a estrada que é de terra. Mas mesmo assim, com o apoio das duas aeronaves, eles estão sendo aí recapturados. Marcelo? Você vai vendo mais uma crise, mais uma crise da segurança em São Paulo que está se transformando num dos lugares mais inseguros do país. Eu tenho informações com a Capitão Nascimento. Capitão! Marcelo, as buscas continuam por terra e também os helicópteros. Ainda não dá para ter o número exato de presos que conseguiram escapar. Porém, a polícia está tentando fazer um cerco para localizar. É um trabalho difícil, uma região de mata. Eles colocaram fogo, saíram. Foi muito rápido. Alguns já estão sendo capturados. Porém, as informações indicam que vários ainda estão aí pela mata. Já estão capturados. Me dá a tela. Já estão capturados. Você vai vendo esse mais um capturado. Já só aqui passando pela nossa lente. Nos últimos seis minutos, três presos já capturados. Não sabemos ainda o número de presos foragidos. Não se tem... Olha aí. Mais um, dois, três, quatro, cinco. Há dois, quatro, seis. Mais seis feinhos capturados no meio do mato. Vamos embora, vamos embora. Vai fazer a fila do sentado e agora a fila do no colo. É isso. Tem que ser assim. Ué, o que acontece? No estado que não tem segurança. Olha os policiais militares. Vai vendo. Aquele lá... Esses estão com o colete à prova de bala. Ainda bem, né? Repara. Seis. Tem um ali no chão. São seis. Vai, vai, meu filho. Vai pra fugir. Vocês fogem pra um túnel pequenininho. Que mal passar a cabeça. Agora vai esse por cima. Isso. São sete aí dentro. Segura o cachorro aí, ó. Vai vendo. São sete... Sete feinhos presos. Segura o cachorro aí, seu policial. O cachorro tá doido. Tá doido pra dar uma dentada num. Isso, olha lá. O policial só botou o cachorro ali pra que ele se acomodasse. É melhor. Não tá conseguindo fechar. Vambora. Pede outra viatura. Vamos lá, Copom. Agita e avisa. Pra encostar uma outra viatura lá. Não tá cabendo. Aperta que cabe. Saiu um feinho, vamos ver se vocês cabem. Aí, esse já é isso aí. Olha aí. Já só aí, nesse momento, nas imagens, que eu e você estamos vendo, já são sete presos. Sete presos numa fuga, que não dá ainda. Pra dimensionar, pra dimensionar, pra dimensionar a quantidade de presos em fuga. Só aí nós vimos sete. Só aí nós vimos sete. Já tínhamos visto outros três. Só aí são dez. A imagem da direita são presos que estão sendo deslocados de outros pavilhões, onde o fogo pode se alastrar para um local, para um pavilhão que ainda, ainda, né? Está preservado. Você vai vendo a polícia militar. E aí eu vou contar uma história, hein? Eu, que particularmente, detesto esse horário de verão, mas pensa um ser humano que não gosta desse horário de verão. Mas, pelo menos, pra isso esse horário de verão serviu. Porque, se fosse pelo horário antigo, agora já estaria praticamente escurecendo, praticamente vinte pras sete da noite. Imagina pra encontrar esse monte de três com roma aí no meio dessa mata. Vai vendo, eu tenho informações com o nosso comandante, o An, o An. Pois é, Marcelo. Lembrando, dois helicópteros da Polícia Militar, um deles esse agora com o Major Montonvani. Vão passando informações para os policiais lá embaixo, Marcelo. E daqui de cima a gente consegue ver que... Calma, Juan. Tem que ter um pouco de calma, porque o local é difícil. Repara, aí é a torre d'água, os policiais também aí estão batidos. Vai vendo quantos presos estão sendo deslocados de pavilhões atingidos para pavilhões que ainda estão preservados. Como eu tinha dito, tudo começou na ala psiquiátrica. Até porque, eu vou te contar, segurança pública. Segurança pública no Brasil é coisa de doido. Então só podia ser mesmo na ala psiquiátrica. Comandante, o An. O An é o seu local de mão. É o seguinte, calma. Melhor botar o An pelo telefone, porque não está dando contato. Ele está muito longe da torre. É um pepino para ele, coitado. Vamos ver se agora a gente consegue o áudio com o An. Pois é, Marcelo. Agora subimos um pouquinho o helicóptero. Melhora um pouco o sinal. Realmente, a gente está para trás de São Paulo. Ou seja, atrás da cantareira. E é justamente nessa área de mata que os marginais se escondem. Você vê ali mais de sete marginais. Eles se sujam, Marcelo, com o barro dessa estrada e ficam deitados, achando que não serão localizados. Mas há, lembrando, dois helicópteros da Polícia Militar fazendo as buscas, além de várias viaturas. O prédio, o presídio ainda continua em chamas. Marcelo, vários presos que não fugiram, que não conseguiram sair do local, estão sendo transferidos para uma outra ala que, por enquanto, não pega fogo. Lembrando, viu, Marcelo? Esse é justamente aquele presídio que nós mostramos que sofreu também com enchentes aqui na região de Franco da Rocha. Vai me dando, Edu vai me dando as imagens dos presos. Daquela imagem onde eles estão, que tem vários presos. O Edu que eu estou falando é o mestre Edu, que vai coordenando lá de cima, lá de cima, e é o responsável por essa imagem tremida. Mentiramente, eu estou brincando. Não, não, não tem nada a ver com isso. Se é a torre que está longe, que dói, por isso reflete. São vários, olha aí, mais presos. Vou te contar, hein? Deve ter escapado sei lá quanto, porque toda hora a polícia vai pegando um canil. O pessoal do canil foi chamado. Segundo informações que nos chegam, já, já, já está tudo contido, resumo. E não, ao que se informou, não é uma, a fuga foi uma fuga de poucos presos.